Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Colopia, coi seu tapos, cria a ing herdante 200 graus Vai no grau, vai no grau Agora na vertical, 70 e 80 grau Vai! Vai no grau, vai no grau Vai no grau, vai no grau Giraia, lança